Que se levante a geração, que por Maria vencerá Não, mas quem esta evitando quem? Ele Não eu, ele Doutora, é o seguinte Esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou Esse cara, então quer dizer que você não se conhece Não E como foi que esse cara começou a te imitar? Eu estava em um retiro e ele se aproximou e começou a me imitar Mas foi Jéssimo Paulo ou foi tudo junto? Tudo junto Tudinho Tudinho Desculpa Gabriel Mas foi o Gabriel então? Não, nem sei como ele se chama, onde ele mora Quer dizer, agora ele esta morando comigo Mas você já tentou rezar por ele? Já, quer ver? Posso rezar por você? Viu? Ele não responde Bom, vou ter que fazer um exame em vocês agora Ele é rápido e indolor e usa aula de tecnologia, ok? Ok Bate aqui Parei Não quer dizer que... Ele esta te imitando então? Isso É... Mas... É... Foi gesto? Fala? Ou... Ele faz golzinho ou faz espelhado? As vezes ele faz espelhado As vezes ele faz golzinho Como eu faço o clara de carismitose Quando o jovem ele começa a viver Segundo os carismas e... Corre-se o risco da descarta em parecismo Com o comportamento e etc Isso é grave, doutora? Bom, existem dois tipos de carismitose A simples e a múltipla A múltipla Ela tem poder de epidemia devastador Mas é extremamente rara E... Tem como saber a diferença? As duas são bem parecidas, né? Mas... Da múltipla Eu só vi um caso... No Japão Que... Doutora, o que houve? Eu acho que isso é um caso de carismitose múltipla Ah, meu Deus, doutora E agora? Calma, rapaz Você precisa ficar calma Eu sei, doutora A senhora disse que isso pode transformar em um caso de epidemia Eu sei o que eu disse Então, doutora Ele está começando a te imitar Mas ainda podemos deter isso Não chegou no estado avançado E como é o estado avançado? O país ainda se multiplica E já não sabemos mais quem está indo Não estou entendendo, doutora Mas você é um idiota Quanto tempo você está com ele? Um... Cinco dias Cinco dias? E por que não veio antes? Ah, eu tinha que respeitar o prazo de carência Meu Deus Manjuba, fecha a janela Rápido, fecha a janela Isso vai se parar por todo o planeta Fecha a janela Eu mesmo fecho Rápido, fecha a janela Ai, meu Deus Ainda são poucos Está aumentando Aaaaaah!